Se você vai organizar a sua lavanderia, a dica de hoje é pra você. Primeiro de tudo, eu quero te aconselhar que você use produtos transparentes, organizadores transparentes, pra que facilite a visualização de tudo que você tem exposto aí no teu estoque, no teu armário de lavanderia, independente se ele é aberto ou fechado. E quando você identifica melhor o que você tem dentro da sua dispersa, do seu estoque de lavanderia, né, aqui na área de serviço, você consegue ter uma noção melhor e muito mais rápido do que você precisa comprar, do que que tá acabando, do que que você já tem muito estoque e de repente precisa focar um pouquinho em usar aquele produto. Agora, a dica de hoje, na verdade, vai além do que eu tô te falando aqui. Se tem pelo menos mais de um morador na sua casa, o que que acontece às vezes? Vem alguém aqui, precisa limpar um vidro, abre esse daqui e usa. E larga em qualquer canto. E aí, daqui a pouco você tem espalhado pela casa ou em qualquer outro lugar da sua cozinha, da sua área de serviço, dois limpa-vidros abertos. Com isso, ocupa mais espaço, não fica organizado e você perde a mão do que você precisa comprar ou não. Então, minha orientação como personal organizer pra você é o seguinte. Tenha, sim, o seu estoque de produtos categorizado, organizado, pra visualizar tudo. Mas, tenha uma caixa especial, que é a caixa dos produtos abertos. Tudo que tiver aberto, que você já costuma utilizar no dia a dia, está aqui, ó. São produtos que já começaram a ser usados. E todo mundo da casa sabe que essa caixa aqui é onde tem os produtos abertos. Antes de ir no estoque, eu preciso ver se tem aberto aqui. E essa lavanderia aqui, eu organizei toda com produtos da linha Encaixa, da Plazutio. Que eles são transparentes, tem várias alturas e tamanhos, mas todos eles se encaixam. O que é perfeito pra você utilizar melhor qualquer espaço que você tenha pra colocar os seus produtos organizados. Além de serem transparentes, o que é maravilhoso. Eu sou, de fato, apaixonada por isso. E olha que máximo, eles são modulares. Eu sei que eu consigo encaixar um em cima do outro e utilizar toda a parte vertical do meu armário. O que é ideal pra quem tem pouco espaço.